Senhor Presidente, Cidinho Santos, senhoras senadoras, senadores, tenho usado essa tribuna, uma das mais importantes tribunas do país, para falar de temas importantes para o Brasil, temas relevantes para o Espírito Santo. Vou começar fazendo um registro de que ontem o Tesouro Nacional apresentou um resultado ainda inicial, não é definitivo, mas que traz uma notícia muito auspiciosa para o Espírito Santo. O Espírito Santo foi classificado pelo Tesouro Nacional como o Estado A. Isso significa o Estado que tem as suas contas muito bem cuidadas, muito bem administradas. Então eu quero aqui fazer, parabenizar todo o governo do Estado do Espírito Santo, a população do Espírito Santo por essa conquista. Vou falar de um projeto que nós estamos trabalhando no Espírito Santo, que é importante para o Espírito Santo, mas também é importante para o Brasil. É um porto de águas profundas, localizado no sul do Estado, esse porto chama-se Porto Central. No último dia 9 de novembro, foi publicado o decreto da Presidência da República, em que se declarou o empreendimento Porto Central como obra de utilidade pública ao Serviço de Transporte Marítimo. Trata-se de um importante avanço para a concretização desse projeto, que estabelecerá, no município Capixaba de Presidente Kennedy, um complexo portuário industrial de capital privado, com aproximadamente 2 mil hectares de área. O Porto Central, reitero, um projeto de iniciativa privada é fruto da Joint Venture, estabelecida entre a empresa brasileira TPK Logística e o Porto de Roterdã, um dos mais conhecidos e reconhecidos gestores portuários da Europa. De acordo com dirigentes da companhia, a construção do porto poderá gerar cerca de 4 mil empregos diretos, sendo que pelo menos 2.800 deles, ou 70% dos contratados, serão de municípios da região sul do meu Estado, mas cidades de Marataíris e Itapimirim, Cachoeira de Itapimirim, além, é claro, de Presidente Kennedy. Serão vagas para motoristas, operadores de máquinas, pedreiros, carpinteiros, além das vagas para a área administrativa, com foco no planejamento e na gestão financeira do Porto Central. Isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sra. Senadora, sem mencionar os milhares de empregos indiretos que serão criados nesses municípios, sobretudo no comércio, na construção civil e na prestação de serviços. Vale destacar que R$ 3 bilhões deverão ser investidos logo na primeira fase da obra, que compreende a dragagem do canal de acesso e a construção do cais e da infraestrutura de alguns terminais. Nesse contexto, é indiscutível que o Porto trará desenvolvimento para toda a região sul do Espírito Santo, com significativos efeitos multiplicadores, ampliando receitas de municípios e trazendo dinamismo às economias locais. Sras. e Srs. Senadores, com acertada a publicação do decreto, transpõe-se uma das etapas necessárias à aprovação e ao licenciamento ambiental. Caso não haja imprevistos, estima-se que as obras do complexo poderão ter início no final do ano que vem. Desnecessário dizer que o complexo produzirá externalidades positivas, não só para o meu Estado, mas também para o norte-fluminense e todo o centro-sul do país. Trata-se de mais uma relevante opção logística para o escoamento dos produtos nacionais. O Porto Central poderá servir a empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola, de apoio à indústria offshore, além de realizar serviços de estaleiro, de terminal de contêineres e de transporte de cargas gerais, como veículos, soja, fertilizantes, granito, mármore, entre outros inúmeros produtos. Uma possibilidade real é a de que esse porto seja também um portentoso exportador de minério e de pellet de minério de ferro. Ressalto mais uma vez que se trata de empreendimento da iniciativa privada, funcionando sob o modelo de condomínio portuário, o que reduz os custos das empresas e amplia a competitividade das exportações. Gostaria de destacar, Sr. Presidente, que a garantia da viabilidade e do sucesso do porto reside em sua localização estratégica. O Sul Capixaba está geograficamente próximo dos mais importantes centros produtores e consumidores do País, nos mais variados setores, o que o transforma em uma das rotas de entrada e saída mais eficientes para o transporte marítimo, sobretudo em relação à Ásia, África e Oriente Médio. Senhoras e senhores senadores, não posso deixar de acrescentar a esse contexto a necessidade urgente de construção da ferrovia F118. Seus 577 quilômetros de trilhos deverão ligar as cidades de Vitória e Rio de Janeiro, percorrendo terminais portuários existentes ao longo das costas Capixaba e Fluminense. Hoje, só existe uma ligação ferroviária de passageiros entre capitais, é Vitória e Belo Horizonte. Com a F118, aparece o Rio de Janeiro, também ligado ao Espírito Santo. Dessa forma, entendo que o Porto Central, em conjunto com o Porto de Açú, localizado em São João da Barra, transformará o Sul do Espírito Santo e o Norte do Rio de Janeiro em um dos mais importantes centros logísticos multimodais do Brasil. Tenho a convicção de que um dos eixos centrais que devem nortear uma política de desenvolvimento econômico nacional reside na superação de entraves que ampliam os custos internacionais de nossos produtos, e não raro, constituem-se em desincentivo para investimentos e para ampliação da produção. Esse empreendimento, com certeza, promoverá um aumento de competitividade que nos levará, em um ciclo virtuoso, a maior desenvolvimento econômico, geração de mais emprego e renda, prosperidade, enfim, a mais bem-estar para todos. A construção do Porto Central é uma dessas iniciativas que merecem apoio do poder público e que caminham em conjunto com o desenvolvimento de nosso país. Trata-se de significativo reforço para a superação dos nossos históricos gargalos logísticos, desafogando outros terminais portuários brasileiros e ampliando, repito, nossa competitividade nos mercados externos. Além de milhares de empregos diretos e indiretos que serão gerados, é inquestionável, senhor presidente, que o empreendimento levará desenvolvimento econômico e social não só para o meu Estado e o Espírito Santo, mas para todo o nosso país, para todo o Brasil. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.